Agora vamos tirar aqui de lado um pouco toda a parte de politicagem, assim... Vamos tirar aquela parte ali do ser politicamente correto e vamos dar a real. Na opinião do Júlio e depois na opinião do Muzi, quantos por cento, pro cara ter um shape incrível, genética e quantos por cento determinação? Eu, sinceramente, os melhores atletas que eu conheci não eram os melhores geneticamente. Os melhores geneticamente não eram dedicados tanto quanto esses que eram menos favorecidos pela natureza. E quando você fala de estrutura, Júlio, do cara, por exemplo, ir buscar uma cintura fina, do cara ter um abdômen trabalhado, de o cara ter um físico bem constituído, você acha que um cara consegue construir essa cintura fina, consegue construir essa alusão de um físico mais estético, tendo uma linha totalmente desconfigurada, sendo um quadrado, igual o Maurício não é, o Bob Esponja totalmente quadrado. Renato, eu tô quieto. Não, eu só usei uma boa referência pra galera entender o que eu tô falando, entendeu, Maurício? Eu tomou um shapeadão, velho, tá tirando. Eu só usei uma boa referência pra galera de casa entender. O melhor cara quadrado que existiu chama-se Arnold Schwarzenegger. Não, o Maurício, eu duvido que o Arnold... É verdade, é verdade, é verdade. Depois do Maurício, o Schwarzenegger era um cara quadrado? O Schwarzenegger era um cara quadrado. O Schwarzenegger tem uma cintura bem larga, ele é mesomorfo. Maurício, coloca uma foto do Schwarzenegger jovem aí. Eu acho que não vai ter, né? Você só vai achar a foto dele de lado. Só de lado. Só de lado? Você não vai achar a foto dele da frente. Vamos mostrar. Só pra dar aquela disfarçada? Ele é o pai dos malandros, velho. Sabe quem faz muito bem isso também? É um atleta men's physique que eu gosto muito, o Edivan Palmeira. O Edivan Palmeira não tem a cintura tão fina. Mas ele sabe disso. E o que ele faz? Observa as poses do Edivan Palmeira. Nunca é de frente. Por exemplo, o Kaique, ele vem aqui e abre. Aí, Renato. Olha lá os dois. A foto dos quadrados. De um lado, o shape tem a cintura mais quadrada do mundo. Do outro, Arnold Schwarzenegger. Bom, voltando lá. O Kaique, ele arma de frente. Sem medo. De frente. Frontal de verdade. Frontalzão. O Edivan Palmeira, ele não arma de frente. Ele arma de lado. Ele torce. E eu achei aquilo estranho. Falei, poxa, mas o Edivan nunca de frente, nunca de frente. Aí eu perguntei pra um árbitro. Falei, vem cá. Você observou isso? Ele falou assim, sim, observei. E isso tá ligado a ele melhorar o disfarce da cintura dele, que não é tão fina. Falei, ó. Perfeito. Tá vendo? Isso prova como um atleta tem que saber pousar. Muito. Porque ele esconde os pontos fracos. Sim, então você pode ver que as árbitros... Coloca aí umas fotos do Edivan Palmeira aí. As fotos do Arnold são todas torcidas. Aqui, por exemplo, eu achei uma do Arnold aqui que ele não tá tanto. Ó. Você vê que a cintura dele não é tão fina. É a primeira foto lá, ó. Primeira foto lá, ó. Aqui já tá meio de ladinho. Você vê? A cintura dele não era o ponto forte. Então o que ele fazia? Muito vácuo e torcia. Olha isso, ó. Ó, é sempre... Olha lá, ó. Esquadrado, cara. Entendeu? Olha, quase da largura do ombro. Tenho salvação. Aí, Maurício, é uma motivação para você. Ele compensa... Você pode ver que os ombros dele não são tão poderosos assim também. Não, nunca foi. Nunca foi. E eu acho também um pouco o caso do braço, né? O braço escondia, engolia o ombro, né? É muito braço e muito peito. E umas costas bem marcadas. Uma perna bem marcada. Mas o ponto forte do Arnold sempre foi peitoral. O vácuo e os braços. É. É. Olha lá, ó. Tá vendo? Ele tá sempre de ladinho. Cara, eu tô falando isso do Arnold, mas eu sou fã número um dele, tá, galera? Pelo amor de Deus. A galera vai falar que você odeia. Nossa senhora. Mostrando o pose. Pelo amor de Deus. Olha lá, ó. Sempre de lado, ó. Sempre de lado. Olha ele reto aqui, Renato. Uma foto antiga. Aí, ó. Já reto. É, que não dá pra julgar ele ali. Ele tá muito iniciante. Mas olha ali, ó. Pode olhar. Sempre de lado, ó. Aí ele escondeu, esperto. Ele fechou. Olha lá, ó. De lado. Olha lá, ó. De lado, sempre. É. Fazendo, dando. Essa torcida dá uma alusão de cintura mais fina, né? E ele tem uns oblíquos bem marcados. Muito bonito. Tá aí, Edivan Palmeira. Sabendo explorar o máximo do seu físico nas poses. Gente boa demais. Né? Genética versus determinação. Pro Júlio, determinação superior à genética. Sim, justamente por isso. Agora, se você pegar um talento e colocar ele dedicado, aí não tem jeito. Eu, Júlio, vou dizer pra você que eu acho que a genética fala mais alto. Eu vou explicar por quê. Porque, cara, o cara, quando ele tem a genética, ele três, quatro meses se dedicando, ele faz. Exemplo clássico disso era Kevin Levrone. Que boa parte do ano fazia da vida dele uma vida de artista, cantor. E o restante do ano ele focava. Sim. E eu vejo que fatores genéticos, não quando você chega no Olímpia. Aí quando você chega no Olímpia, aí você tem que ter as duas coisas mesmo, ferrou. Mas eu tô falando pra pessoa construir um bom físico. Os fatores genéticos ajudam demais. Porque aí o cara faz uma dieta mais ou menos, o cara faz um treino mais ou menos e o cara tem um baita de um shape. É. Eu já vi muito atleta que prepara 20 dias, um mês e acaba vencendo a competição também. E isso é genética. Você vê que o cara, ele gosta de treinar, mas não gosta de fazer o protocolo todo. Exato. Então ele consegue isso porque é aquele cara que nasceu pra brilhar. Tem aquela questão, o fator determinante de sorte. Mas uma boa genética com certeza é fundamental pra isso acontecer. Qual é a melhor genética na sua opinião? Ectomorfo, mesomorfo ou endomorfo? Ectomesomorfo. Ectomeso. Ectomeso. E quem é o ectomeso? É o cara que traz um pouco desses dois perfis. Ele tem facilidade pra aumentar a massa, mas também tem facilidade pra definição. Kaique, por exemplo. É um ectomeso? É um ectomeso. Se o cara é ectopuro, também é um sofrimento danado, né? O ectopuro, ele tem uma liberdade muito grande na dieta, Harry Potter. Harry Potter. Mas ele sempre vai lutar contra o garfo, que era o meu caso. E aí, o cara é o cara que ele tem um ectomeso? Obrigado.